É a 38ª EAPIC, o nosso Conexão VIP, trazendo todas as informações para você que está curtindo o nosso programa, legal né? É, muito bom, muito bom, muito bom, queria mandar um abraço especial para todo o pessoal que está curtindo o nosso programa, você de Aguaí, você de Vagem Grande do Sul, você de Mococa, Caconde, você de, é, tem muitas cidades aí que estão curtindo o nosso programa aí, são tantas que eu já ia até esquecer, você de Andradas, um abraço especial para você andradense aí, na cidade de Andradas, que curte esse programa maravilhoso, breve estaremos aí gravando essas festas maravilhosas que acontecem em Andradas, tá gente? Agora você que vai fazer um evento em Andradas e queira que o programa vá cobrir o seu evento, pode mandar e-mails para a gente, conexãoviptv.com, você de Pinhal também, aquele forte abraço, Mojiguassu, Mojimirim, é, toda a nossa região aí que assistem, né? Esse programa maravilhoso, você de Casa Branca, é, é um sucesso maravilhoso, né? Então tá certo então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que nós aprontamos aí, vamos lá. Eu te quero sim, como a onda, quero o mar, ser o seu doce mel e pra sempre te amar, eu te quero sim, quero ter o seu amor, no frio do inverno pra sempre o seu poder dor, eu te quero sim, como a onda, quero o mar, ser o seu doce mel. Vamos entrar no cabarote da Unip. Olá, tudo bom? Tudo bem e você? Você está acompanhada? Não. Então quer dizer que o cabarote da Unip e o pessoal vem desacompanhado? Não, tá todo mundo acompanhado. Ah, que é seu cacho? Não, não, não. Não. Você fez um gesto assim, tipo, não. Não, é. É amigo, né? É amigo. Amigo da onça. Não, é amigo. Meu amigo Lucas, vem cá, meu amor, que prazer muito grande, eu desci do céu que eu sou o anjo Clô, eu estou hoje aqui no cabarote da Unip e eu quero dizer que vocês são maravilhosos. Eu que agradeço a sua presença aqui, ó. Você gosta mesmo? Então eu vou ficar até o final da noite. Pode ficar, eu vou deixar do lado do segurança ali, ó. Aí você fica mais à vontade, tem um negão de 2 metros de altura ali. Dezoito? É dezoito, aí quem sabe, né? Aí eu não sei. Dezoito de altura? De altura. E quanto de largura você acha que ele tem? Ó, eu acho que é melhor, vamos conversar com ele, legal você pra lá. Chama o Henrique pra mim. Chama o segurança. Meu segurança. Vem cá. Esse é meu segurança. E aí? Ele é meu segurança. Tudo bom com você, meu amigo? Tudo bom. Tudo bom, você é o segurança. Quando acontece alguma coisa, você segura por frente ou segura por trás? Não, aí não. Qual que seria mais fácil pra você? Não, nenhum dos dois. Se não quer me amar, então pode ir embora, o novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você pode ter certeza, nunca vai me ver chorar. Se não quer me amar, então pode ir embora, o novo amor vai chegar. Já tá passando da hora, eu vou me recuperar. E você é o segurança. Você, tudo bom? Tudo, e com você? Tudo bem. E você é de onde, querida? Eu sou daqui. Você é daqui mesmo? Aham. Quanto tempo? 14. 14? Você nasceu aqui? Nasci. Você tem 14 anos. É a primeira Iapique que você vem? Não. Quantos Iapique já? Ah, não sei. Desde 2008. Gente. Quem? Quem o quê? Perguntou. Nós estamos aqui ao lado do... Eu posso chamar casal? Por favor. É, você é a... Gabriela. E você é... Maurício. Marília. 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 Vem cá, você é o chavequeiro. Melhor chaveco da noite, eu vou mostrar agora. Então vai, por favor. Se você fosse um peido, eu não te soltava nunca. E se você fosse uma prisão de vento, você... Se eu fosse um lanche, seu nome seria X-Princessa. Como é que é isso daí? Se você fosse um lanche, você seria o X-Princessa. É, que você gostou. Horrível. Eu... Olha aqui, olha aqui, pessoal. Chegou a sessão berrante. Depois do show, toca o berrante. Qual é o seu nome, amor? Lúcius. É, Lúcius? Lúcio. Lúcius? Você falou Lúcius. Lúcio. No plural. Não, não, não. Você já tocou o berrante, né? É só eu sozinho, não tem ninguém mais, não. Você trouxe o chifre de onde? Eu não trouxe o chifre de ninguém, de ninguém, não. Eu que, berrante. Toca o berrante pra nós. Vai. Deixa que o Zói toca. O Zói. O Zói, toca aqui. Baixa aqui, amor. Toca ou pra mim. Não, não, não. Berrante, berrante. Não, não tá podendo, não tá podendo. Solta aí. Solta a garganta. Você também errou? Não, é o gado mesmo. É o gado? Você tá chamando a boiada? É, vai levando o chifre com todo mundo, bobo. Podemos entrevistar vocês duas? Pode, pode, pode. Mas por que você tá indo embora? Acabou o show, né? Acabou. Você é a? Estefany. E você? Gabriela. Ai, é tão legal a gente colocar pessoas bonitas que nem a gente, né? Lógico, boa. Obrigada. Linda, por favor. É, linda. Deixa eu olhar. Qual a música que você mais gostou do Zé Zé? É, Mentes Tão Bem. É, melhor. Você já mentiu alguma vez na vida? Não. Nunca? Nem pra ninguém? E você? Lógico que não, não pode mentir. A gente não pode mentir. Olha lá, tá cruzando os dedos. Gente, a gente não pode, ó. Então manda um beijo pra quem tá com a gente no Conexão V. Beijo, vai. Bom, é o seguinte, sabe quem tá com a gente aqui nessa festa maravilhosa? Também parceiro nosso aqui nesse, na cobertura da EAPI, que é a loja Bambalalão. Bambalalão, uma loja infantil, bebê, infanto, juvenil, é uma loja completa, é a loja mais completa de São João da Boa Vista e de toda a região. Você quer conhecer a Bambalalão? Então vou mostrar agora pra você, vai. Olha só mamãe, você que está querendo economizar na hora de fazer o enxoval completo para o seu bebê, venha para a loja Bambalalão. Aqui nós temos roupas desde recém-nascido, infantil e juvenil. Tudo com a qualidade e a variedade que só a Bambalalão pode oferecer pra você. A Bambalalão é uma loja completa e que traz tudo em novidade para deixar o seu baixinho ainda mais elegante. Pensou em qualidade, melhor preço e variedade? Venha para a loja Bambalalão, moda bebê, infantil e juvenil. Sabonifica? Rua Mato Grosso, número 45, no DR, em São João da Boa Vista. Telefone de lá, 3633-3194. É o nosso Conexão VIP na festa! Festa sem batata Big B não é festa, gente. É claro, a Big B está com a gente aqui também na 38ª EAPIC, essa festa maravilhosa. E sem a Big B... Porque é a hora mais esperada do programa, é a hora de eu apreciar, de eu degustar. Porque eu estou falando o seguinte, o pessoal que está curtindo o nosso programa em casa agora, principalmente as crianças, as crianças, os pais mandam e-mails pra gente e falam assim, olha, a hora que você fala da batata Big B, é um sucesso. A molecada sai correndo, buscando batata Big B e fica assistindo o programa, comendo aí, apreciando a batata Big B, que é uma delícia. E agora chegou a hora. Atenção você que está em casa, faça esse mesmo gesto que eu. Tá? Olha aqui, ó. Que maravilha, ó. Cara, maravilha essa batata Big B. Você que come aí, você que já comeu, sabe do que eu estou falando. Batata Big B é tudo de bom. Vamos fazer o seguinte? Enquanto eu como minha batata Big B aqui, nós vamos mostrar a nossa agenda. O que? Estamos preparando aí e as festas que você acompanha agora no nosso Conexão VIP. Manda aí. Em julho, acontece a Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, de 28 a 31. Dia 28, Zé Henrique Gabriel. Dia 29, João Carreire Capataz. Dia 30, César Menotti Fabiano. Dia 31, Milionário José Rico. Praça de alimentação, rodeio e muita diversão. Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, em julho. Cobertura total do Conexão VIP. Em agosto, acontece a 19ª Festa do Peão e o 7º Jardim Rodeio Show em Santo Antônio do Jardim, de 4 a 7 de agosto. Dia 4, Mário e Dedé. Dia 5, Paula Fernandes. Dia 6, João Carreire Capataz. E no dia 7, Mato Grosso e Matias. Garanta já seu passaporte antecipado. Jardim Rodeio Show. De 4 a 7 de agosto. Você não pode ficar de fora dessa. Cobertura total do programa Conexão VIP. Realização Guido Breneventos e Sabor Promoções. O Clube Caco Velho apresenta. Dança em 10, baile dos anos 60, 70 e 80. É dia 13 de agosto, sábado, em comemoração ao Dia dos Pais. E com dois ambientes. Ambiente 1, Super Banda Século. Ambiente 2, DJ Menezelo. Venha curtir os embalos de sábado à noite. Baile dos anos 60, 70 e 80. Dance em 10, é dia 13 de agosto, no Clube Caco Velho, em Espírito Santo do Pinhal. Vem aí, a maior sensação de toda a região. É o Divino Fantasy. 10 anos, edição especial. É dia 20 de agosto, na Fazenda Bisturi, em Vargem Grande do Sul. Uma festa completa com os melhores DJs. E mais uma vez, ela está de volta. Banda Lex Luton, a melhor banda show do Brasil. É o Divino Fantasy. Dia 20 de agosto, em Vargem Grande do Sul. Você não pode ficar de fora dessa. Cobertura total do Conexão VIP. Dia 27 de agosto, acontece a 13ª edição do Feste Vinho, no Clube de Campo de Aguaí. Uma super festa que você não pode ficar de fora. Bandas, DJs e muito mais. E com dois ambientes. Cobertura total do Conexão VIP. É dia 27 de agosto, Feste Vinho, em Aguaí. É dia 28 de agosto, Feste Vinho, em Vargem Grande do Sul. E a Pique, certinho? Para você, um forte abraço. Obrigado mais uma vez pela companhia. E pode mandar e-mails. Pode mandar e-mails para a gente. Conexão VIP TV, arroba gmail.com. Certo? Então, estou indo nessa. Obrigado mais uma vez. E sucesso. Obrigado a todos. Fui. Até o próximo programa. Conexão VIP. Conexão VIP. Conexão VIP. Conexão VIP. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto. Você mais ver minha vida sem você por perto. Amor sem você comigo. A vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me treto todo. Você mais ver minha vida sem você por perto. Amor sem você comigo. A vida é um deserto.